Olho de menino da cidade É o menino nu que brotou do chão Perto do sinal, perdeu a luz, pedindo o pão Quando a lua branca vai subindo aos pedaços Sob a construção Eu fico sonhando em teus braços E adormeço na televisão Fica tudo azul quando a noite cai Onde a vida vai até nascer o sol Somos um, somos dois Somos três no asfalto Somos quatro contra cinco Somos sete canivantes Um biscoito pra nós oito Um bilhão pro barão Ó baião do Brasil, baião Um anúnio, dois arroz, três pedreiros Palmo, gato, pé de pato, pé de pib Um pivete, sua gilete Não tem bola, quero cola Ó baião do Brasil Sabe a jafo ou sumir Quando a lua branca vai subindo aos pedaços Sob a construção Eu fico sonhando em teus braços E adormeço na televisão Fica tudo azul quando a noite cai Onde a vida vai até nascer o sol Somos um, somos dois Somos três no asfalto Somos quatro contra cinco Somos sete canivantes Um biscoito pra nós oito Um bilhão pro barão Ó baião do Brasil, baião Um anúnio, dois arroz Três pedreiros, palmo, gato Pé de pato, pé de pib Um pivete, sua gilete Um pivete, sua gilete Não tem bola, quero cola Ó baião do Brasil Sabe a jafo ou sumir Somos um, somos dois Somos três no asfalto Somos quatro contra cinco Somos sete canivantes Um biscoito pra nós oito E um bilhão pro barão Ó baião do Brasil, baião Um anúnio, dois arroz Três pedreiros, palmo, gato Pé de pato, pé de pib Um pivete, sua gilete Não tem bola, quero cola Ó baião do Brasil Sabe a jafo ou sumir Olho de menino da cidade Não demora, sabe invadir Alô, Kizão